Já reparou como as ARK de mensagem com fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da CaseinCase. Olá pessoas! Sim, cenário diferente porque... Pessoas fazem faxinas na casa em diferentes épocas do ano e eu estou fazendo a faxina agora, então o outro lado do quarto está uma bagunça. Então vamos usar esse crente aqui mesmo. Porém, hoje não é um vídeo extra, hoje é um vídeo normal, como qualquer outro. E janeiro é um mês de gênero branco, é um mês de conscientização sobre a saúde mental e psicológica. E eu gosto muito de aproveitar esses meses com cores e temas específicos em relação à saúde e coisas do tipo para abordar temas diferentes aqui no canal. O que eu provavelmente não poderia comentar de outra forma e também lembrar vocês para cuidarem da sua saúde e levar um pouco a sério a sua preservação. Manter a sua qualidade de vida, a sua integridade física, psicológica, emocional, sexual e diversos outros aspectos. Pois bem, eu estava pensando o que eu posso fazer para abordar esse assunto. Eu espero que essa cigarra não esteja saindo do microfone, se estiver saindo eu vou ficar muito puto na edição. Mas, pois bem, que assunto eu poderia dar esse gancho para falar sobre o janeiro branco da constituição da saúde mental? Bom, vamos falar de quadrinhos que mexeram com a minha psique, com o meu estado mental de alguma forma. Eu foquei hoje justamente em pegar quadrinhos que mexeram em forma positiva, né? Que mudaram a minha forma de ver o mundo, de entender as coisas e realmente fizeram eu parar e falar Caramba, isso aqui, isso aqui mudou. E que houve uma quebra entre o que eu pensava antes e depois de ler esses quadrinhos. Eles não estão em nenhuma roda específica, eu só fui andando aqui no meu coração e pegando os quadrinhos que eu olho e falo Nossa, esse aqui mexeu comigo, tem alguns aqui, então vamos comentando. Eu dei uma preferência nos quadrinhos japoneses porque eu falo pouco de mangá e manhuac no canal. Então eu dei uma focada nisso para agradar o meu público e que curte mais mangás. Bom, o primeiro da lista é Scott Pilgrim, um quadrinho que a gente considera bobo e talvez até seja bobo em boa parte, mas tem um valor muito, muito bom. Scott Pilgrim é um quadrinho que eu já comento no canal. Eu li ele quando recebeu a primeira vez no Brasil e tal, e isso faz muito, muito tempo. Eu era ainda uma criança quando eu li Scott Pilgrim para a primeira vez. E Scott Pilgrim é um quadrinho que, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas é um quadrinho que você tem experiências diferentes lendo ele em diferentes épocas da sua vida. Eu li para a primeira vez quando eu era uma criança e eu achei, nossa que legal, Scott é um cara tão engraçado, eu adoro o humor do quadrinho, eu adoro a arte, eu adoro a porradaria, que legal. Aí eu comecei, aí depois eu reli sendo pré-adolescente e aí eu tive uma outra experiência de ver que, nossa, mas as relações personais são muito boas e tal, realmente é convincente e tal. Eu ainda não reli Scott Pilgrim porque agora eu tenho basicamente a idade do Scott, então eu acho que a experiência de ler Scott Pilgrim vai ser ainda mais intensa e mais próxima da minha realidade agora, quando eu ler. Eu vou ler esse ano o Scott Pilgrim, mas eu sei que é um quadrinho muito bom, eu sei da qualidade dele, eu já li muita coisa sobre o Scott Pilgrim mesmo não tendo relido ele em tempos recentes, agora que eu estou basicamente com a idade do Scott. Mas ler ele, sendo um pré-adolescente, mudou muito minha vida porque mudou minha visão de mundo, né, a psique, no sentido de que eu percebi que, cara, relacionamentos são complicados, relações... Não necessariamente relacionamentos amorosos, né, eu gosto muito de usar o termo relacionamentos porque é bem amplo, né, mas as pessoas esquecem que relacionamentos nem sempre são amorosos. E aí você, lê Scott Pilgrim, você começa a ver que, ok, o Scott está namorando uma garota e aí ele traz essa garota para ficar com a outra e os amigos dele meio que se importam com o Scott e falam para ele parar com isso, que, poxa, se você está afim dessa garota, termina com o que você estava antes, né, pelo menos, seja um pouco legal o Scott. E você vai lendo o quadrinho e você vê mais pra frente que os amigos não foram tão incisivos porque eles não realmente gostam, gostam do Scott, eles meio que toleram ele porque o Scott, a grande parada do quadrinho, a genialidade, né, a coisa que faz o quadrinho ganhar pontas com quem lê, é um pequeno spoiler, mas espero que seja para você um spoiler que não estraga essa experiência, mas é perceber que o Scott não é um cara legal. que o quadrinho inteiro vai construindo essa parada de que o Scott tem inimigos, né, no sentido de que, ai, a ex dele foi uma mejeira que acabou com ele, o cara lá que zoou com ele, não sei o que. E você vai lendo o quadrinho e vai percebendo que, na verdade, nenhum deles fez nada de errado. O Scott que foi babaca, o Scott que foi uma pessoa muito tóxica. E esse é exatamente o ponto que eu acho que vai ter, eu vou ter mais um estalo lendo o Scott Pilgrim esse ano porque, digamos que nem é para a adolescência, eu não fui um cara muito legal também, eu fui uma pessoa bem desagradável, bem tóxica, bem... Digamos que eu não me distancia muito do Regis de 10 anos atrás. Mas é isso, o Scott Pilgrim mudou em perceber como relacionamentos podem ser complexos e que, às vezes, você não está sendo o cara legal, realmente, do relacionamento que você está. O próximo, começando os mangás fato, é foda, né? Porque o pessoal da minha idade, né? Vinte e poucos anos e tal, cresceu numa época em que o Dragon Ball do pessoal dos anos 80 é o One Piece e o Naruto do pessoal dos anos 90 e 2000. E, cara, realmente, o Naruto é uma obra que mexeu muito comigo. Ele é muito importante também por tivesse motivos. Eu vou fazer um vídeo, eu estou relendo o Naruto, então, quando eu terminar de ler, eu vou fazer análise, comentários e tudo mais. Aquela parada que eu sempre faço, comentando o Naruto. E o Naruto é uma obra muito boa em vários aspectos e ruim em vários outros. Mas eu vou deixar para análise. O ponto é que o Naruto, ele é muito importante para mim, porque eu comecei a ver quando eu era criança e ele marcou exatamente, mais ou menos, a época em que eu deixei de não ter amigos e ter alguns amigos. E conforme eu fui crescendo e acompanhando o Naruto, o mangá e o anime, especialmente o anime, né? Hoje em dia eu cago para anime totalmente, mas eu gosto muito do mangá porque foi mais ou menos na época em que teve o final da fase clássica do Naruto moleque e começa a fase do Naruto grande que você vê, realmente, que o foco da história toda é o Naruto não se render a todo mundo falando cara, esquece o Sasuke. Esquece, ele não quer saber de você. E quando eu era mais novo, eu realmente achava, cara, o Naruto é um idiota porque está indo atrás do Sasuke e sendo que o Sasuke não quer saber dele e tal. Vamos deixar, vamos ser um pouco maduros, né? E esquecer essa questãozinha de, ai, Naruto e Sasuke, casar alguém e tal. Não, pelo amor de Deus, vamos aumentar um pouco o nível da conversa aqui, né? E aí, na época eu achava meio idiotice, mas quando eu fui reler Naruto, quando ele acabou, né? Tipo, quando saiu o número 72 de Naruto e ele acabou mesmo, eu fui reler Naruto, né? Eu não li enquanto eu comprava, né? Eu ia comprando, acumulando, aí eu fui e li Naruto. Eu li Naruto inteiro pela primeira vez, mas não foi, assim, uma experiência tão boa, não dei atenção devida a Naruto. Hoje em dia, eu estou dando a devida atenção. Mas eu consigo perceber exatamente isso, que naquela, que Naruto... A separação do Naruto do Sasuke aconteceu, mais ou menos, muito próximo da época em que o meu melhor amigo mudou de escola. E era, tipo, o meu melhor amigo que eu tinha há, basicamente, uma década de amizade naquele momento. E, cacete, ele mudou de escola, eu não estou mais com o meu melhor amigo comigo. Então, foi a primeira vez que eu me relacionei muito com o Naruto. Porque, óbvio, o meu melhor amigo não abandonou a escola onde eu estava, porque ele tinha que matar o irmão pra recuperar a honra do clã e não sei o quê. Uma questão de vingança e tal. Óbvio que eu não tinha nada disso, mas era a mesma parada de que meu amigo não estava agora, que sempre comigo, como ele sempre estava. E eu tenho medo de que ele faça novas amizades e me abandone de vez. Então, eu vendo o esforço do Naruto, eu tinha mais ou menos um espelho pra pensar, Cara, meu amigo também foi embora e eu não quero que ele vá embora. Eu quero manter ele comigo e eu não quero que ele se vá de vez. Então, foi muito importante mesmo nesse quesito. Agora, eu acho que é o quadrinho mais recente da lista. Ataque dos Titãs. Já falei, é um dos meus maiores favoritos. Eu adoro essa bagaça. E a grande coisa do Ataque dos Titãs é que no auge dele, no momento em que ele estava muito, muito grande, realmente, quando começou... Saiu a primeira temporada do anime, eu assisti, gostei pra cacete. É bem parecido com o que aconteceu com o The Walking Dead, né? Que saiu a primeira temporada, eu assisti, gostei pra caralho e aí eu falei, foda essa série, eu vou ler o mangá. E aí, mais ou menos nessa época do auge do Ataque dos Titãs, né? Quando acabou a primeira temporada, todo mundo ficou, caralho, cadê, cadê o Hashmin? Ficou anos aí sem sair. Eu fiquei realmente intrincado no mangá e eu percebi a diferença de tom das mortes do anime pro mangá. O mundo intimizou e reclama comigo porque... Ah, não, você fala que o anime já tá te sentindo uma merda? É, eu falo. Porque a pegada... Várias pessoas técnicas, mas principalmente eu prefiro muito, muito, muito mais o mangá. Pela forma como os dois tratam a morte. O anime trata a morte como uma coisa dramática, como uma coisa impactante, surpreendente e triste. Não sei o que aí. O anime, ele dá um drama muito, muito grande pra morte. E o mangá não tem isso. O mangá é... A morte é surpreendente. A morte é brutal. A morte é uma coisa que você nunca vai superar 100%. Então, o seu melhor amigo que tá com você há anos, pode ser que ele morra do seu lado, do nada. Pode ser que ele morra na puta que pariu. Você nem vai saber exatamente como ele morreu. Você vai saber que você nunca mais vai ver ele. Pode ser. E fortes são brutais, são surpreendentes e mexem com você pra sempre. E mais ou menos nessa época eu perdi a minha avó, né? Ela morreu e... E aí que eu realmente entendi. Porque até aquele momento, a única relação que eu tinha com a morte mesmo foi com o bicho de estimação e tal. E apesar de ser muito próximo, é muito diferente. Você perder o bicho de estimação e você ter um familiar próximo ao seu morrer. E aí que eu realmente tive essa noção do valor da morte, do peso da morte de uma pessoa. No caso, a minha avó morreu por questões naturais, né? Ela tava muito velha e tal. Mas eu já conheci pessoas que morreram... Nem uma tão próxima quanto a minha avó, mas eu já conheci pessoas que morreram de formas violentas. De formas trágicas e agora eu realmente entendo, né? Então o Ataque dos Tanks foi a parada que me fez perceber que a morte naquele negócio da pessoa estar... Ah, filho, acorde na sua irmã e busque a adagra sagrada no alto do monte. Às vezes a morte só acontece. E o Ataque dos Tanks me fez perceber isso que... Caralho, pode ser brutal. E você nunca vai estar realmente preparado. Agora, saindo dessa parte trágica e séria e uma parte mais leve e legal. After School of the Earth. É um mangá que ninguém fala, mas que é muito, muito bom, muito gostoso. É um mangá delicioso de ser. Bom, como ninguém conhece, eu vou falar um pouco da sinopse dele diferente dos outros. After School of the Earth fala também sobre o mundo acabou. Os humanos foram pra casa do caralho. Surgiram criaturas no mundo que ninguém sabe de onde. E eles saíram devorando as pessoas. Então, algum tempo depois, acho que são dois ou três anos depois de essas criaturas surgirem devorando pessoas. Quatro pré-adolescentes estão vivendo no mundo, hein? No Japão. E é isso. São quatro pré-adolescentes, barra adolescentes, barra crianças. Vivendo sem supervisão alguma. E aí o carinha, né, não dá pra ver muito bem, mas um deles é um cara. É um garoto. E aí ele meio que toma pra ser responsabilidade de cuidar dos outros. E as outras três ajudam e tal, fazem as paradas. Já tomam um pouco das flotações. Do tratamento de água. Tudo mais que eles fazem. Só que o foco do mangá, ele tem, sei lá, vou dizer que 30%, sei lá, 30 ou 40% é foco em sobrevivência. E mistério de o que aconteceu com os humanos, pra onde eles foram, de onde vieram essas criaturas. E o resto é muito focado no nome, que é After School of Dirt. After School é exatamente, é literalmente depois da escola. Sabe quando você sai da escola e você tem o resto do dia livre? E o mundo vai pra casa de um amigo, ou você e seus amigos ficam zoando na rua e tal? É exatamente esse o clima do mangá inteiro. De que, cara, eles não têm responsabilidades. Eles estão naquele período que, ah, acabou de sair da escola, vamos brincar, vamos zoar, vamos ficar conversando e tal. A gente tá livre agora, a gente pode andar pelas ruas e não temos que nos preocupar até amanhã. Só que falta muito tempo até amanhã chegar e o mesmo tempo tão curto. Então, a pegada toda do mangá é essa. Ele é um mangá de seis números, ele é bem curtinho, mas a pegada essa não tinha essa. E eu li isso aqui exatamente nos meus últimos meses de escola e tal. Eu percebi que, cacete, cara, realmente ter amigos é bom pra caralho. E aí eu comecei realmente a valorizar muito mais esse período de estar com os meus amigos e perceber que, cacete, uma hora isso vai acabar. Uma hora eu não vou ter mais isso de estar com os meus amigos todo dia. E ter esse período de após-aula que a gente tinha muito direto. Tinha um amigo nosso que morava não muito longe do colégio, era tipo, sei lá, 15 minutos andando até a casa dele do colégio onde a gente estudava. Então o nosso grupo, sei lá, quase sempre ia pra casa dele e ficava lá o dia inteiro jogando carta, falando bosta, aprendendo a jogar RPGs bizarríssimos. Ou jogando RPGs. E, cara, era maravilhoso. E eu tinha isso e não dava muita bola. Mas depois de ler o Task of the Earth que eu vi que, cara, isso aqui uma hora vai acabar. Uma hora eu não vou ter mais isso. Uma hora isso aqui vai... Não vou ter mais isso. Então, a partir desse gancho de perceber que isso vai acabar uma hora, que eu passei a dar valor pra cacete. Então, eu tenho memórias muito mais vivas e muito mais detalhadas desses últimos seis meses em que eu tive esse período depois da escola com os meus amigos e, porra, fui do caralho. E aí quando eu leio, quando eu folhei essas páginas, eu lembro onde eu tava, como era meu quarto na época, onde eu morava na época, como era minha rotina na época em que eu tava nesse mangá. Que eu ia dar um quentinho tão gostoso no peito quando eu lembro disso e acabou que as coisas foram boas pra mim. Porque hoje em dia eu ainda tenho contato com todos os meus amigos do ensino fundamental e médio e, porra, eu trago eles pra casa e a gente passa o dia jogando RPG e tal com outras responsabilidades, mas a gente conseguiu manter a amizade viva. Então, isso é do caralho. Pois bem, seguindo. Vem lá de saga. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre como esse mangá é do caralho. Ele é muito, muito bom. Porra, eu nunca vou conseguir colocar em palavras o quanto esse mangá é. Bom, vamos lá. Vem lá de saga que acompanha a saga do Thorfinn, que é esse moleque loiro aqui, que ele é filho do Thorfinn, que é esse cara aqui. Basicamente, o Thorfinn acaba acompanhando o pai numa missão militar. O pai dele é morto e o Thorfinn entra na tripulação do pirata que matou o pai dele. Seguindo a filosofia dos Varengues de que pra eu vingar meu pai tem que ser um duelo honrado e justo. Eu tenho que matar o cara que matou meu pai, mas eu não posso ser sorrateiro e matando a traição, cortando a garganta enquanto ele dorme, não. Tem que ser uma luta justa e honrada. E aí ele entra na tripulação do pirata e fala, cara, eu quero lutar com você. O que eu preciso fazer pra isso? E aí o cara vira e fala, invadir aquele equipamento lá e me traça a cabeça do líder. E o moleque vai crescendo, ele vai realmente se tornando um assassino muito bom, um guerreiro formidável e cacete. E aí é tudo isso, toda a missão que o Thorfinn completa em troca de tentar matar o Askeladd. E aí o quadril vai acompanhando o Thorfinn crescendo. Podemos dizer que existem quatro momentos principais, então não sabe. O maior deles é a terceira número 8 ou 9, que é toda essa jornada de vingança do Thorfinn. E você acha que o mangá vai acabar, né, quando ele consumar a vingança ou o que vai acontecer, não sei o quê. E aí tem uma das melhores reviravoltas dos quadrinhos. Uma torcida absurda na história. E aí começa o segundo momento do mangá em que você vê que o Thorfinn tá devastado, tá assolado pelas coisas que aconteceram no final da guerra. E ele realmente tá na merda. E aí você passa um período do Thorfinn na merda até que ele começa a ter um pouco de brilho nos olhos de novo. E aí começa o terceiro momento, que é o Thorfinn realmente começando a entender o que significa vilã de saga. E o quarto momento é, de fato, a vilã de saga, a saga de Vinland. Bom, eu vou falar pra vocês, não pesquisem no Google o que é Vinland. Porque senão você vai meio que entender pra que caminho o mangá vai e eu recomendo que você não faça isso. Mas, cara, esses momentos são tão diferentes e tão absurdos e tão bem construídos. E como o Vinland saga mexeu comigo? Porque você começa o mangá com o Thorfinn. Esse cara. O Thorfinn, ele quer ver os momentos de glória do pai. Que o pai era um grande guerreiro, não sei o quê, não sei o quê. E aí o Thorfinn acha as armas do pai e fala, eu quero ir pra guerra, eu quero matar gente, eu quero ser um guerreiro, não sei o quê. Eu quero ferir as pessoas. E o Thorfinn vira pra ele e fala. Não existe ninguém que mereça ser ferido. Você não tem inimigos, Thorfinn. Você pode ter adversários, você pode ter oponentes, mas inimigos você não tem. Ninguém tem inimigos. Não existem pessoas que mereçam ser feridas ou que mereçam ser mortas. E você começa o mangá realmente falando, poxa, nossa, nada a ver e tal. Só que aí que tá, o mangá é longo, são capítulos grandes, a arte é maravilhosa, a narrativa é exemplar. E quando você começa a ver, a acompanhar a história do Thorfinn e ele é uma criança, tipo, literalmente uma criança. E aí você começa a acompanhar esse molequinho até ele se tornar, mini spoiler, este cara, este homem. E depois você acompanhar, sei lá, 20 anos da vida do Thorfinn, 25, 30 anos, você acompanha tudo que acontece com ele. Todas as pessoas que ele conhece, que morrem, que ele vê nascer. Tantos países que ele visita, tantas culturas que ele conhece, tantas coisas que ele testemunha e que ele faz. Quando você chega lá no final da história, o mangá ainda não acabou. Mas quando você chega lá perto do final da história, onde a gente tá agora. E o Thorfinn fala essa frase de que você não tem inimigos, não há ninguém que mereça ser ferido. Rapaz, você entende exatamente o que ele quer dizer. Você realmente entende o que o Thorfinn queria dizer com o guerreiro de verdade. Não usa uma espada. Irmão, é tão lindo. Só de lembrar, me arrepia todo, me dá vontade de chorar de emoção. Porque é tão, tão bom. E meio que essa é a filosofia que eu tenho na minha vida. Porque quando você entende isso, é tão profundo. Se você realmente lê Vilã Saga e se emociona, se deixa levar pela história. E realmente mergulha nela e entende o que tá acontecendo. Entende esse sentido. Quando isso acontece, não tem como você não se emocionar. Você não falar, puta que pariu. O que é isso? Muda realmente a sua visão de mundo. Como você compreende as coisas, como tudo. Como você entende as pessoas. Aumenta a sua empatia de uma forma absurda. Porque você vê, ainda mais combinado com outro quadrinho aqui da lista. Que cara, você vê que... Tipo... Vamos supor. Eu sou uma pessoa que não gosta nem um pouco de, sei lá, de misticismo. Eu acho que existe uma boa parte... A maior parte das pessoas... Dos líderes religiosos do nosso mundo são os charlatães objetivos. Eu discordo veementemente das práticas deles. Das estratégias que eles usam. Do que eles pregam. De tudo. Praticamente tudo. Em relação às líderes religiosos. Isso não quer dizer que eles mereçam ser feridos. Que eles mereçam que eu chegue e dê um soco na cara de cada um deles. Muito menos que eles mereçam ser mortos. Eu discordo deles, sim. E eu acho que o mundo seria um lugar melhor se eles não existissem. Mas eles existem. E o fato de eu não gostar deles e do que eles fazem. Basicamente tudo relacionado a eles. Não quer dizer que eles mereçam ser feridos, mortos. Ou coisa do tipo. Ou que eu deveria fazer coisa do tipo. Ou que alguém deveria fazer coisa do tipo. Você realmente mudou completamente a minha relação com violência, com armas, com tudo. Com tudo que possa se representar tristeza e dor em alguém. É realmente uma parada. Ai, eu tenho que fazer mais um vídeo explicando o porquê esse mangá é tão bom. Eu acho que eu acho que é muito bom. Depois, ah, eu deveria terrorizar esse direito, né? Porque esse aqui também tem relação com After Risk of the Earth, né? É melhor, esse lado que é melhor. Toicent Two Boys. É um quadrinho também que basicamente você acompanha um cara que tá na, sei lá, 30 e poucos anos. E começam a ter sinais de um grupo terrorista em Tóquio, né? No Japão. E aí ele vê que o símbolo do líder terrorista é um símbolo que eles usavam, que ele usou quando era criança. E aí ele começa a desconfiar que o líder terrorista seja um dos moleques do grupo de infância dele. E aí ele começa a revisitar as suas memórias, os lugares onde ele frequentava na infância. E em reencontrar pessoas da infância dele para tentar descobrir quem é o terrorista. E o que houve para ele se tornar um terrorista desse jeito. É um mangá também maravilhoso, muito bom. O Naoki Urasawa é um exímio contador de histórias. E aí, lendo... Eu li pra Primeiro Mano de Tentos de Voice também, eu tava no colégio. Isso aqui saiu em 2012, eu tava no colégio ainda. E aí, relendo agora, eu vejo que... Uau, realmente, as coisas que a gente faz na infância afetam muita gente. Ainda mais agora que eu faço psicólogo. Eu tenho consultas com psicólogo. Eu vejo que, rapaz, realmente, a maior parte dos meus problemas psicológicos foram causados por coisas que aconteceram na minha infância. E isso é pesadíssimo. Então, eu vou deixar, porque logo mais eu vou fazer uma análise de Tentos de Voice e falar mais profundamente sobre isso. E talvez eu faça vídeos com spoilers. Então, eu tô bolando mais ou menos o que eu vou fazer ao longo desse ano, comentando quadrinhos com spoilers em pontos mais específicos. Mas, cara, o Tentos de Voice realmente mostrou que a gente tem que tomar muito cuidado com como nós educamos as crianças. Porque elas vão ter problemas no futuro, causados por coisas que aconteceram na infância. E elas vão causar problemas em outras crianças. E, por último, o meu quadrinho favorito de Mortos-Vivos, The Walking Dead. Ai, eu não vou me alongar com isso, The Walking Dead, tá ligado? É um quadrinho maravilhoso, eu vou falar isso e tal. Eu vou fazer dezenas de vídeos explicando o que ele é bom, como ele é bom e onde ele é bom. Mas, resumindo bem, The Walking Dead, você vai acompanhar personagens por dezenas de anos da vida deles. Muito, muito tempo mesmo, de forma muito íntima. Mais íntima que todos os quadrinhos aqui. Porque, The Walking Dead, ele é bem adulto. Ele realmente sempre parte da proposta de ser um quadrinho para adultos. Então, ele não tem medo de abordar drogas, sexo, religião, tudo. E você vai acompanhar e você vai ver que, cara... Ainda mais se você consome o universo escondido, né? No caso, os livros, que são do universo do quadrinho. O jogo, que também é do universo do quadrinho e tem relação. O derivado do Negan e o derivado de Lisboa. Quando você lê tudo isso, The Walking Dead, ele vai se afundando cada vez. Mas você vai perceber que, cara, todo mundo tem um passado. Eu sei o do meu passado. Eu sei o que eu vivi. E eu sei porque eu cheguei aqui hoje para estar gravando esse vídeo para vocês e falando essas coisas. Porque o meu linguageiro é desse jeito. Porque o meu jeito de falar é desse jeito. Porque o meu vocabulário... Porque, apesar de eu ter uma pronúncia muito, muito boa do português, o meu vocabulário costuma ser mais abuscado do que o coloquial que é utilizado pela maioria das pessoas. Mas eu sei a minha história. Mas eu não sei a história da minha mãe. Eu não sei a história da minha namorada. Eu não sei a história de todos os meus amigos. E eu não sei a história do cobrador do ônibus que eu pego para ir para a faculdade. Mas com certeza ele tem. Ele tem uma família. Ele tem uma casa. Coisas levaram ele até ele estar naquele ponto, naquele segundo em que nossas vidas se encontram. Quando eu passo por ele na cadraca do ônibus. Algo fez ele chegar ali. Algo fez ele acreditar no que ele acredita. Algo fez ele ser quem ele é. Então não adianta você chegar para ele e falar para ele parar de ser isso. Para ele mudar agora. Simples assim. Isso nunca vai acontecer. Porque tem toda uma bagagem que fez a pessoa ser o que ela é. Muito a gente começou a perceber isso vendo Vingadores de Guerra Infinita. Mas quem lê The Walking Dead percebe isso nitidamente. Que as pessoas vão mudando quando vão vivendo. E a pessoa ela pode ser... O pessoal que, sei lá, que dota político é assim por um motivo. Provavelmente porque eles tiveram uma educação bem deficiente quando eram mais jovens. E agora acredita no tereus de conspiração e coisas do tipo. Mas sim, eles têm um motivo para... Existe um porquê deles serem desse jeito. Todo mundo é do jeito que é por algum motivo. E ninguém se acha o vilão da história. Absolutamente todo mundo se acha o herói da história. Desde o traficante do alto do morro. Até o, sei lá, o político mais corrupto. Até o madeireiro mais sem vergonha que está matando o índio. Todo mundo se acha o herói da sua própria história. Ninguém acha que está fazendo mal. Todo mundo tem uma motivação muito boa para fazer o que faz. E não acha que está errado. Não acha que está fazendo mal. Pode até ter... Poxa, eu errei nessa hora. Mas no final da história, eu sou um cara bom. Eu sou um herói da história. E quando eu converso com pessoas que eu sei que têm desvio de caráter. Que têm problemas muito sérios. No sentido realmente ético e moral. Quando eu converso com elas, eu percebo exatamente isso. Essas pessoas, elas realmente acreditam que são boas. Elas realmente acreditam que estão fazendo o melhor. Cara, sei lá... Aí o pessoal vai e fala várias coisas. E eu fico assim, cara... Tipo, esse político aqui, ele não acha que está fazendo errado. Ele realmente acredita nisso. Ele realmente acha que ele está fazendo o melhor. Todo político que participa de um debate está realmente acreditando que aquilo é o melhor para o país. Porque ele teve uma vida inteira para embasar esse pensamento dele. Pode ser um pensamento raso. Um embasamento muito podre. Pode. Certamente é. Mas, cacete. Essa complexidade das pessoas. De que todo mundo tem um passado. Todo mundo tem um porquê de ser como é. Isso aqui foi o estalo que me causou quando eu comecei a ler ele com, sei lá... Treze anos. E me acompanha até hoje. Então é isso. Eu falei aqui de quantos quadrinhos? De três? Seis? De sete quadrinhos. Legal. Sete. Meu livro favorito. Então... Algum quadrinho mudou a sua forma de ver o mundo? Mexeu de fato com a sua psique? Eu poderia também ter falado de quadrinhos que mexeram com a minha psique de forma negativa, né? De quadrinhos que me fizeram ver como o ser humano pode ser desenerado e terrível. Mas eu vou deixar para comentar isso em outra hora. Por favor, comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você tem algum quadrinho que realmente te impactou e fez você falar... Caralho, irmão! Nunca mais serei eu mesmo. Por favor, comenta aí. Eu quero muito sobre a sua opinião. E conhecer mais quadrinhos que possam impactar no futuro. Porque, como eu falei, a gente muda com o tempo. Eu e se algo pode me fazer mudar de opinião ou de forma de ver o mundo... Eu quero muito que você me conte. Porque eu quero ter boas leituras nos quadrinhos que nós tanto adoramos. Então é isso. Se não tem gostado desse vídeo, tem que ficar interessado com o maravilhoso mundo dos quadrinhos que mexem com a sua cabeça. E eu vejo você no próximo vídeo aí. Falou! E aí E aí